E aí pessoal, hoje continuando a nossa série de vídeos do Chromecast 2, do nosso canal aqui Recal Informática, vamos mostrar como é que instala o Chromecast 2, num iPhone. Então vamos lá, pegamos primeiro o Chromecast, ele vem com magnético ali atrás, para guardar, vamos colocar o Chromecast na TV, temos uma TV aqui, uma TV não smart, vamos colocar na HDMI dela ali, colocando a HDMI, em seguida vamos plugar esse cabo aqui, que vem junto, dá para ligar na energia com o adaptador, mas nós vamos ligar direto na USB da TV, conectando direto na USB da TV, e conectando nele, vamos conectar nele primeiro que é mais fácil, aqui, então aí vamos conectar na USB da TV, então conectamos o cabo USB e o cabo do Chromecast aqui, em seguida já vai aparecer ali, inicializando o Chromecast e tal, né, para inicializar ele, vamos aguardar um pouco, aí aparece uma mensagem assim ó, para fazer o setup, tá, agora a gente vai pegar um iPhone, tá, e vamos fazer o setup no iPhone, tá. Então pessoal, junto com o Chromecast, vem um papelzinho ali ensinando ali, um panfletinho, né, um manualzinho, ensinando os passo a passo para poder baixar o aplicativo, a gente colocou ali no iPhone ali, colocou no próprio endereço da barra de navegador, chromecast.com barra setup, ele apareceu nessa tela aqui, a gente clicou ali, baixar a partir da PPStore, da PPStore, e depois vai baixar, tá. Tá, então, agora já tá, foi feito o download, né, a gente vai clicar no abrir, clicamos no abrir, lembrando que esse teu iPhone, ou se for um Android, né, for um Samsung, ele deve estar conectado na tua rede Wi-Fi da casa, tá, ou do teu escritório, do local. Então, abrindo ali, tá, ele vai mandar, vai perguntar ali se tu quer aceitar, dá um aceitar ali, ative o Bluetooth para configuração no app Home para detectar os dispositivos, tá, configurar, pode pular, ou pode configurar sem Bluetooth. Então, nós clicamos ali na configuração, configurar para o Bluetooth, ativamos o Bluetooth do telefone, tá, e aí, ele já localizou, através do Bluetooth, localizou o próprio Chromecast, tá, que é o nosso caso 4318, que é o mesmo que tá aparecendo aqui na TV. Então, se tivesse mais, aparecerem outros, tá, vamos clicar nele agora, tá, o Chromecast encontrado, tá, clicamos ali embaixo, configurar, ele vai conectar o Chromecast, primeira vez, demora um pouco, ó, Chromecast 4318, aguardando instruções, tem um sinalzinho ali, ó, Q9C3, que é próprio dele, que é o mesmo do telefone. Perguntou se você tá vendo o sinal, disse que sim, né, dá um continuar, pode trocar o nome dele agora, se quiser, vou deixar o meu nome, dá um continuar, selecione a rede Wi-Fi, aí vai aparecer as suas redes da tua casa ali, do teu escritório, do local lá, e vai localizar as redes que tem lá, tá, e aí tu vai escolher uma rede. Depois, se for, a gente faz, na sequência, a gente vai colocar a senha aí, tá, colocada a senha da rede, né, vamos continuar, ele vai passar a informação da rede, da senha pro teu Chromecast, tá, isso leva um tempinho, vamos aguardar. Agora, o Chromecast já tá conectando a rede, tá, já tá ok, tá, vai ser um vídeo de demonstração, né. E pressione o botão transmitir. tá, então agora ele tem um videozinho demonstrando aí o que que faz como é que funciona também mas a nossa intenção não é essa vamos fazer o login, ele pede um login na sua conta do Google ali vamos fazer o login fizemos o login, vamos continuar e aí vai ter os aplicativos ali que tu vai poder escolher enquanto isso ele vai atualizando depois de atualizar aí ele vai atualizar, normalmente você atualiza o Chromecast, tá, depois de atualizado aí tu vai baixar os aplicativos que tu vai querer usar então, depois de atualizado o Chromecast, leva alguns minutos ele vai inicializar ali atualização concluída aí vai ter aquele aquele ícone lá no canto da tela no qual a gente vai poder quando estiver assistindo algum vídeo do YouTube tá, por exemplo vai colocar o aquele vai clicar naquele naquele ícone e vai aparecer na tela do do menu vai aparecer na tela o íconezinho aquele lá que ele está mostrando lá na frente lá no próprio YouTube ou num outro aplicativo que tiver esse ícone vamos clicar num vídeo ali tá e agora lá em cima no vídeo no cantinho ó tá aí reproduzindo o vídeo que estava no no YouTube ali do celular tá então, pessoal era isso basicamente depois a gente vai mostrar ali como é que faz o produto Netflix BBB e outras coisas ali tá por hoje é só tá quem gostou dá um like no nosso vídeo aí inscreva-se no canal e aí e aí